E não me dá para militar também, fazendo a grande festa, fazendo a grande segurança, obrigado, obrigado a polícia militar, obrigado, obrigado a gente, junto com a gente, a equipe que está firme também trabalhando, a equipe de café, é a grande festa, é a grande festa dos apaixonados, é a décima quarta, Cafézão! E aí, Cafézão, já vamos nós agradecendo o apoio patrocínio do Dirceu da Rancho Grande, já isso da Panheira Guaicura, Brincadeiro, Fimacruz, Vitoria, Gere, Alô Roberto, Alenjo, Alô, Alô, na Júlia, aqui no abraço, estamos puxando a vida da décima quarta cavalgada do trabalhador, a cobertura total é da Cristian Piena, casa da música ser chalejada! É a festa grande, é a festa grande, é a festa grande, é a décima quarta grande, encavalada do trabalhador, é a festa de festa, que a basal do chilei não virada, beijada e chocada, beijada e chocada, beijada e chocada, beijada e chocada. A gente filmou, filmou! Vamos lá, filmar eles! Filma nós aí! Olha Nelson, filma todo mundo! É! 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 O que éancionismo? É! 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 É!! É! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL